Oi gente, hoje visitamos aqui a capital de Portugal e Lisboa. Olha aqui. Aqui na nossa frente é o parque de Eduardo VII. Essa praça onde estamos aqui é praça de Pombal. E aqui é o monumento do Marques Pombal. Esse Marques Pombal foi o primeiro ministro do Estado de Portugal no século XVIII. É o político mais importante de Portugal nessa época. Nessa praça aqui agora, descemos essa rua de liberdade para o centro da cidade de Lisboa. Aqui essa rua está muito linda, com muitas plantas. Parece uma rua dentro de um parque. Como é amigo? Um jardim. Continua andamos aqui nessa Avenida Liberdade. Tem quase dois quilômetros até chegar lá no centro. Esse parque. Aqui também tem alguns kiosques que podem sentar, descansar. Tem várias lojas de luxo também aqui nessa Avenida. Aqui tem o Emporio Armani. Galado nesse prédio lindo do século de início do século XX. Tem a Prada. Tem também esses desenhos aqui no chão. Também tem vários hotéis de luxo também. Quatro, cinco estrelas. Outra famosa marca de luxo. Louis Vuitton. Aqui é chamada Tivoli. Aqui tem uma localização para a festa para algumas bandas tocar aqui também. Do outro lado, Hugo Boss. Aqui Gucci. E no outro lado, mais um monumento. A Embaixada de Espanha. Esse prédio lá no fundo. A bandeira de Espanha. Uma bandeira de Europa. Esse centro de Lisboa. Está mais ou menos num vale. E a lado esquerdo direito desse vale. Tem as montanhas. Então, também tem essas tramas que subiram nessas montanhas. Para conectar o centro com os bairros mais altos. Olha aqui. Uma trama especial. Construindo para subir nas montanhas aqui. E agora, aqui no fim da Avenida Liberdade, chegamos aqui na Praça dos Restauradores. Também tem um monumento aqui. No centro dessa praça. Monumento Restauradores. Cada vez chegamos mais perto do centro histórico de Lisboa. Aqui ao outro lado. Chega agora um trama. E subir ao outro lado da montanha. O primeiro mostrei. Com vocês aqui. O outro no bairro alto. Vai no bairro alto. Aqui temos uma outra vista nessa praça de restauradores. Com um teatro no fundo. Olha aqui. Essa arquitetura desse prédio aqui na nossa frente. Essa é o ferroviário. Ferroviário Estação. Ferroviário Estação. E aqui chegamos agora na Praça Dom Pedro 4. Rapaz, tá certo isso? Essa praça lá como esse monumento do Dom Pedro. E ao lado, aqui, o Teatro Nacional. Aqui estou agora nessa praça Dom Pedro 4. E o Teatro Nacional aqui na nossa frente. Do outro lado. Praça linda. Com essa fonte aqui. Mata Seca é a fonte. E comprei agora aqui uma coisa muito gostosa. Faz uma pequena pausa. E comprei essa bolinha de bacalhau. Essa bolinha de bacalhau. Está demais. De verdade. Olha aqui essa praça agora. Onde estamos aqui ao lado do Teatro Nacional. Chama Lago de Domênico. Também tem uma igreja aqui ao lado. São Domênico. Essa igreja aqui. Vou ver o que está aberto essa igreja. Gente, que impressionante. Essa igreja, Santo Domênico. Com esses muros bem antigos. Tem uma notícia que essa igreja pegou fogo. em 13 de agosto de 1959. Em 13 de agosto de 1959. Aqui o outro lado dá para ver muito bom. E estamos aqui embaixo. E aí o bairro alto. Não em cima. Um lado do bairro alto. Tem dois lados. Deixamos a praça Dom Pedro IV aqui para trás. E passamos aqui. É até mão de obra. Faz muito barulho. Aqui nessa rua. Mais no coração de Lisboa. Do outro lado aqui dá para ver o Fortaleza. Lá em cima do outro lado. Lá em cima do outro lado. Lá em cima do outro lado. É um posto de Portugal. Pastel de nata. Olha também o brigadeiro. Comprei agora aqui uma tarta de almendras, olha como chama essa pasteleria, casa brasileira Eu vi agora quando comprei, porque na caixa também explica aqui, casa brasileira E agora no final dessa rua Augusta chegamos no arco de Augusta, arco de triunfo Augusta, aqui no centro histórico do Lisboa E agora olha aqui esse tram antigo que passa aqui ainda na cidade do Lisboa Esse foi o primeiro tram eletrônico, comecei a trabalhar em ano 1901 Passei agora nessa arco de triunfo da rua Augusta chegando a essa praça aqui impressionante, praça de comercio Bom, essa praça comercial tem um monumento de Joseph I Ele era rei de Portugal em 1750 até 1777 Aqui no outro lado tem o Tejo, o Tejo que entra muito tempo, muito longe daqui, é o Tejo que entra no mar Atlântico Dava pra sentir por todo o corpo, eu não duvidava e gostava de você Esse é o Tejo, em espanhol Tejo, começa na Espanha e depois de mais de um mil quilômetro, entro aqui atrás dessa ponta Você tá vendo, tá ficando cada vez mais largo No Atlântico Essa ponta é ponta de 25 de abril É conectado aos dois lados de Lisboa E vai continuar Essa estrada vai continuar pela cidade de Setúbal Mais no sul Aqui em cima tem uma estátua de Cristo Agora eu caminhei quase quatro quilômetros De Marques e Pambal Passo em várias praças até aqui no Tejo E já comeu bolinha de bacalhau Fui bem gostoso, mas agora tem sobremesa Aquele pastel de almendras que comprei aqui Aquele pastel de almendras que comprei aqui Esse carro antigo aqui faz propaganda pela música de Fado Essa música típica do Lisboa Tem muitos bares que só toca essa música Fado Acho que essa música é mais antiga que esse carro ainda Aqui estamos na frente desse elevador do século 19 É se conectar Essa cidade baixa Com essa cidade Baio Alto Tem 45 metros De altura E lá em cima Tem uma plataforma Que tem uma vista de 30, 360 graus Da cidade de Lisboa Mas olha aqui Eu gostaria de subir lá mas não tem tempo Uma filha enorme Todo mundo quer subir lá A próxima vez vou fazer isso Chega mais cedo Olha agora está andando Elevador Santa Ajusta O nome desse elevador Santa Ajusta Bem famoso aqui Lisboa Os portugueses gostaram muito de ajulejos Olha aqui esses ajulejos dessa casa Aqui tem ajulejos por fora De muitas casas na façada E muitos ajulejos por dentro também É só uma tradição Essa ajulejos Também na cidade de Porto Tem muitas casas Tem até um estacionamento Tudo de ajulejos por dentro Mas essa aqui Uma das mais lindas Da cidade de Lisboa Aqui Olha aqui agora A fontana está ligada Aqui nessa praça Aqui vai terminar agora Nossa viagem para Lisboa Capital de Portugal Espero que vocês gostaram Tem muito mais coisa para ver ainda Isso vai fazer Na próxima viagem para cá Tá bom? Até mais Tchau